Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou aqui com SuperSpin.io Este joguinho aqui fazia muito, muito sucesso no meu canal Há um ano atrás mais ou menos, na época que estourou aquele Fidget Spinner E velho, esse jogo ainda está legal, ele está vivo, tem muita gente que joga E olha só cara, tem ainda a skin do Abut Eu tenho de outros youtubers, mas tem a minha do Abut Gamer, maneirona demais Bora colocar aí as cores do canal, que é vermelho e azul, bora dar um done E ó, dá para escolher outra skin maneirona aqui, mas eu gosto daquela primeira mesmo, cara É muito maneirona mesmo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e bora jogar Bora, bora, bora começar mais uma partida de Super Spin Esse jogo aqui, que para mim é uma nostalgia, porque eu gostava muito de jogar esse jogo Eu gostava demais de gravar para vocês, de jogar, vocês gostavam muito de assistir E estar jogando ele de novo é muito legal mesmo Beleza, primeiro objetivo, lembra que eu falava, chegar a 300 de velocidade 3 anos de velocidade, você começa a jogar, começa a ficar legal o joguinho Está dando umas travadinhas, acelera, matei o amiguinho ali, peguei os pontos dele Já estou com mais de 100 pontos Achei bastante massa aqui, bora vir pegando E olha que legal a minha cara do Fidget Spider, velho Eu lembro que eu falei com os desenvolvedores e eles colocaram a minha cara maneirona no joguinho E até hoje eles deixam, muito legal mesmo Vem aqui e bate nele, rouba a massa dele, perdi um pouquinho também, mas roubei a maioria da massa dele Vem aqui, pego e já estou quase com 300 pontos Lembra que eu falei? 300 pontos, o joguinho começa a ficar legal Tem um cara ali com 600 pontos Cadê galera? Não tem tanta gente jogando assim, né? Olha lá, um cara de 380, está correndo de 600 e pouco 300 pontos, agora o joguinho está começando a ficar divertido Vamos achar alguém com uns 200 pontos para bater? Esse carinha aqui, vai para cima dele, ele está fugindo Bati, meu Deus, ele deixou tudo da massa dele Bora pegar, bora chegar a quase 500 pontos Bora lá, bora lá, bora lá Mano, que legal, eu lembro que eu cheguei a mais de 22 mil pontos nesse joguinho, cara Eu fiquei um tempão jogando, consegui bater um recorde extraordinário e fiquei gigantão Tem um cara de 7 mil ali que não é nada perto do tanto que eu consegui chegar 600 pontos, né? Vamos bater nesse amiguinho aqui, vamos pegar toda a massa dele Vamos bater nesse amiguinho aqui também E esse amiguinho de 26 pontos Peguei tudo, eu cheguei a mil pontos já Eu já estou no ranking, cadê eu no ranking? Olha lá Já estou no ranking, velho Cara, eu não perdi o jeito de jogar Eu estou bom demais Tem um cara aqui Bora bater Para de fugir, cara O louco, seu corridão Seu corridão O cara tem mil pontos ali, foge dele Esse aqui dá, esse aqui dá Mas ele está fugindo também, velho Para de fugir, cara Olha lá Vacilou, levou, né? Eu tenho que pegar agora uns 2 mil pontos 2 mil pontos eu já mato quase todo mundo Se eu chegar a 3.500 pontos Eu só fico atrás do... Esse cara aqui Não fode dele Meu Deus, ele está grandão Esse cara aqui está com o mesmo ponto que eu Mesmo tanto de ponto que eu Agora eu vou vir pegar o Holy Aqui, peguei toda a massa dele E agora eu vou pegar toda a massa daqueles caras lá, velho Bora lá, bora lá Pega Se você quer que eu continue essa série de Super Spin.io, cara Velho, vai ser muito legal Eu vou pegar vários skins Vou ficar gigantesco Você deixa aí nos comentários Continua Que eu vou continuar essa série maneirona, fechou? E deixa o likezão aí Quantos mais likes tiver Mais vontade de gravar eu vou ter, beleza? Quase 2 mil pontos Já estou em... Sétimo lugar Bom demais Gigantesco Ó, o primeiro lugar está bem grandão ainda Se ele bater em mim Eu me estouro, mano Já era Cadê a galerinha do jogo, mano? Cadê? Ué Olha lá, uns 200 pontos Vão chegar meio por baixo aqui Que ele não vai nem me ver, viu? Pô, cara Você vai fugir de mim mesmo, cara? Que legal que parece que corre E não perde tanto ponto Igual antigamente, né? Parece que antigamente Perdia muito ponto Quanto corria, velho Perdia muito ponto Agora é isso Eu estou com 2 mil pontos Estou correndo E não perco quase nada Eles melhoraram isso no jogo Bem legal mesmo Cadê os gigantescos? Cadê os caras de mil pontos? Para eu bater nisso Pegar tudo a massa Um de 3 mil Melhor ficar meio longão dele, né? E aí você vem Um de 34 Nem vale a pena bater nele, né? Porque eu vou perder muita Mais Esse de mil Boa! Nossa Vou pegar muita massa dele Sai daqui, cara Vai morrer, né? Perdeu tudo Morreu Agora eu venho nesse daqui Bati nele também Bati no outro Mano do céu Pera aí Eu estou perdendo mais pontos Do que ganhando Porque eu estou deixando De pegar aqui os que eu pego Os que eu derrubo Meu Deus, velho Calma aí Vem pegar, mano Bati um monte seguido Bora pegar toda a massa deles, né? Não vamos desperdiçar nada, cara E você, amiguinho? Nossa Mano Pega toda a massa E você? E você? Não, ele está com mais Está com mais Mesma coisa, na verdade Meu Deus, cara Pega esse aqui Pega tudo a massa dele Eu acho que é melhor Pegar os pequenininhos Do que os grandes, hein, velho? Então, uma disputa De gigantes aqui Olha um cara com 5 mil ali Deixa ele para lá Que ele é o segundo lugar Eu estou com 4 mil pontos aqui Bem de boa 4 mil pontos Esse de 800 Vai dar muito bom Nossa Ele está correndo Ele está correndo demais Aqui, aqui, aqui Nossa Olha o primeiro lugar Meu Deus, cara Meu Deus, meu Deus, meu Deus 4.200 O primeiro lugar está ali Está todo mundo por aqui Está todo mundo junto aqui Eu estou em quarto lugar, hein? Estou em quarto lugar Está todo mundo aqui perto Está bem disputada Essa partida, hein? Meu Deus do céu Eu só sei que o primeiro lugar Está por aqui Olha, esses de 200 Até mil pontos É perfeito Porque eles correm muito Eu lembro que eu entrava Nesse joguinho Tinha um monte de AB jogando, cara Porque estava estourado Esse jogo no meu canal Depois eu parei de jogar Porque vai enjoando, né? Agora eu voltei Mas era muito legal Mesmo jogar Um cara de mil pontos ali Acho que eu vou atrás dele Até Até a morte, cara Vamos atrás dele aí Aproveitar um pouquinho Da massa que ele pegou Do cara ali Dá só ver a miguelinha dele ali Um cara de 8 mil pontos Nossa Caraca, era o primeiro lugar, velho Esse primeiro lugar Está dominando tudo ainda Tem dois com um Com oito mil E eu estou com sete mil pontos Caraca, mano Um cara de 100 Fugindo de mim Um cara de 300 Que vai fugir também Os caras estão enxergando De longe, velho Esse aqui eu vou pegar Demorou muito para correr Se lascou, né? Vou chegar a 5 mil pontos Beleza, cara 5 mil pontos É ponto pra caramba Lembre-se Não se esqueça De deixar o like Para me incentivar Para trazer mais vídeos De joguinhos.io Ou outros tipos de jogos Aqui no canal Cadê aquele cara De 2 mil pontos? Queria pegar ele Ó, tem um grandão aqui Esse tem quanto? Nossa E oito mil pontos Foge dele Foge dele Foge dele Olá E aí, meu amiguinho Caraca, velho Tem gente jogando Com a minha skin Até hoje Cara, eu fico muito feliz Com isso E aí, meu amiguinho? Não, eu não vou Bater no você não, velho Caraca, velho Tem gente jogando Com a minha skin Até hoje Eu fico muito feliz Com isso Muito obrigado mesmo, galera Fico muito feliz com isso Quem não tá com a minha skin Vai levar a porrada, né? Eu sei que o carinha Tá por aqui, ó Vou pegar ele, né? Tô com a 6 mil pontos Se eu bater nesse cara aqui Ele vai se explodir inteiro, né? Aí Só vim meio de ladinho aqui Que eu já pego ele, velho Tô me aproximando Vamos indo Até desistir, né? Esse cara aqui Não pode expulsar, cara Nossa Ele tinha 7 mil pontos Cara Nossa, velho Eu olhando ele Parecia que tava menor que eu Que zoado Mas, galera Vamos fazer o seguinte, velho Esse jogo aqui É o superspin.io Esse jogo é muito legal Eu até encontrei Um inscrito aqui, velho Faz mais de um ano Que eu não jogo esse jogo Encontrei um inscrito Fico muito feliz Que tem a skin aqui Do Abut Gamer Que dá pra colocar Desse jeito também, né? Coloca vermelho aqui Não, azul aqui E vermelho aqui, né? As duas cores do canal Azul e vermelho E também dá pra selecionar Skins aqui De acordo com o meu level Só que eu tenho que Ah, não Dá pra selecionar Vários skins maneironos aqui, ó É que eu não jogava Com essa conta, né? Eu jogava com outra conta Por isso que eu tô só level 9 Mas, galera Seguinte Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Escreve aí embaixo Nos comentários Continua se você quer Continuar essa série De Super Speed Ponteiro Cheguei a quase 6 mil pontos Bati no cara de 7 mil E vira Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu Tchau Tchau Tchau